a galera testada e aprovada bom dia em plena segunda-feira já tô fechando encomenda aqui também tem que mandar umas encomendas pessoal tem gente que diz que o verniz automotivo a fica não sei o que fica inventando coisa dizendo que tira a cor da madeira nada a ver cara aí é que a peça fica incrível que o verniz automotivo nada a ver ó pode dar nota aí desse acabamento dessa cor de madeira aí pode dar nota nos comentários aí olha que peça linda aí ó o show de bola peça pio de macuca aí escadinha quer dizer que não presta é porque tá com preguiça de invernizar aqui tem preguiça não manda o produto testado e aprovado show de bola os pio de macuca olha aí ó cada peça linda show de bola fechando encomenda fechando mais encomenda aqui ó vamos mandar já tem umas na estrada e outras aqui ó daqui toda a galera que quiser entrar em contato pode entrar em contato garganta de lambu esses daqui são top de linha também esse daqui de coração do né vamos mandar sem verniz mesmo daqui é na cera show de bola pé vermelho ó daqui é de roxinha se quiser que tem verniz e verniz e verniz e verniz e ó show de bola o pio simples também simples mas também top de linha de quatro peças custa apenas r$ 100 frete grátis olha a afinação show de bola essa daqui a coleção ó você compra o frete é grátis para qualquer lugar do brasil acre amazonas manau todo canto manau amazonas é a mesma coisa você tá doido rio de janeiro são paulo porto alegre rio grande do sul é a mesma coisa olha aí que beleza que artesanato lindo pio de ambuguaçu machetado jacaranda violeta ao cabo de arroba botar verniz não porque porque tira a cor da a madeira nada a ver cara tá lindo demais cara incrível o cara quem tiver com preguiça não invente outra coisa não vou mandar assim desse jeito que dá tudo certo agora mas ó a beleza que dá no pio verniz automotiva ó meu Deus do céu cê tá doido aí aqui preserva a cor do bicho olha esse bichão aqui ó aí bichão daqui tu tá liomar cê tá doido show de bola e ó o pio de tona ao piozão da tona aqui ó o pio da tona aqui pio de uru pio de macuflauta pio de asa branca ó que lindo aqui ó pio de chifre também ó codonir de chifre aqui ó esses pio aqui tudo extra cara tudo pio extra chegatinho nos ouvidos e os pio marricotas que a gente tem que a gente oferece para todo mundo ó pio de marreca codorna pé vermelho pé roxo pé vermelho também ó ó que espio show de bola ó olha adquirir sem medo show de bola juriti também ó quem quiser para a revenda normanda também ó normanda para revenda na hora e dá tudo certo show de bola roupa camuflada 3d ó daqui quatro peças quatro peças eu mando frete grátis para qualquer lugar do Brasil quatro peças show de bola a roupa 3d é dessa daqui ó 230 frete grátis qualquer lugar do Brasil e ainda mando uma peça dessa daqui de brinde se quiser essa eu mando se quiser essa eu mando também não mentira eu não mando essa não que você já tá vendido mas eu mando uma dessas assim só escolher daqui ó show de bola abraço galera fiquem com Deus dá tudo certo pode pedir usar pai tamo junto